Fala pessoal da Beces Aquarismo, mais um vídeo, hoje eu vim aqui falar mais um tema aí bem legal, um tema que eu sempre fiquei muito curioso, né, via muita gente fazendo, não tinha coragem e fiz há uns dias atrás, que vocês viram até aí no canal, eu queria trazer meu relato pra vocês, tá? Que é o quê? Comprar o peixe pela internet, tá? Então assim, não é um vídeo de merchan isso aqui, não é nada, não foi patrocinado, não é nada, mas é uma coisa que eu acho muito interessante, porque desde que eu comecei a ter meus primeiros aquários, eu vi a gente fazendo isso, eu sempre ficava muito tenso assim, do tipo, puxa, será que é confiável, né? Putz, será que vale a pena mesmo fazer isso ou não? E aí eu resolvi encarar e fiz a minha primeira compra, o peixinho chegou, deu tudo certo, vou explicar pra vocês como funcionou, como foi o lugar que eu comprei, então se você quiser comprar, talvez isso ajude você a ficar um pouco mais seguro, beleza? Nem todo mundo às vezes tem tempo de passar numa loja, comprar, não consegue achar, ou fica meio assim também, e aí quer às vezes comprar pela internet, pela facilidade, que não é o meu caso, no meu caso eu saio pra trabalhar muito cedo, volto muito tarde, eu tava querendo comprar uma donzela, uma donzelinha azul dessa, e não tinha tempo de ir em lugar nenhum, aí eu tentei ir pela internet e tal, que era uma coisa que dava mais tempo quando eu chegava em casa, e deu, e vou contar um relato pra vocês, beleza? Beleza? Então, antes de começar esse vídeo aqui, já peço que você mexa o dedo no like aqui, se inscreve no canal, siga a gente nas suas redes sociais, pra você dar uma força pro nosso canal aí, e continuar crescendo, beleza? Então fica com a vinheta, hein? Bora lá pro vídeo! Bom galera, então vamos lá, eu comprei, há uns dias atrás, essa donzela Yellowtail aqui, e foi a primeira vez que cobriu um peixe pela internet. Quando eu comecei no aquarismo, assim, eu via, quando começou a internet, ia ficar mais, né, os grupos de Orkut, pra quem lembra na época, foi quando eu comecei a ganhar mais curiosidade, a aprender mais, assim, com o aquarismo, que eu participava muito desses grupos e tal. Hoje tem gente que eu via que participava daqueles grupos, que tem até canal de YouTube, como é o Paulo Sérgio lá do Aquarismo Jumbo, eu lembro que eu participava de grupo de Oscar lá, que ele era um mediador, comentava, hoje o cara tem canal, então, tipo assim, pessoas que a gente via e continua revendo, né? É muito legal isso. E eu comecei a ver, muita gente falava, tinha alguns sites que vendia pela internet, o seu próprio site. Só que o que me deixava meio assim, de comprar pelo site, é que parecia que você não tinha muito contato com o vendedor, então você ia lá, comprava, não sabia, aí chegava lá uma caixa de isopor pra você. Aí eu falei, poxa, eu fico meio assim, né, tipo de... E aí eu tentei comprar pra uma loja que vendia pelo Mercado Livre, né? A loja faz toda a venda lá, traz a documentação, diz que tá tudo legalizado pelo Mercado Livre, ela pode vender. E aí lá tinha lá a donzela, né? O único porém é que a donzela tava como a donzela cupeng, que é a donzela que tem a barriga amarela. Aí tinha lá o anúncio deles, aí eu comentei, falei, aí no anúncio deles, o que me chamou a atenção assim, verdade, eu lembrei disso agora, o que me chamou a atenção do anúncio deles é que no anúncio deles falava assim, ó, então, o peixe tá disponível, aí, se você quiser comprar, primeiro ler tudo que tinha aqui, tá? Ela falava assim, nós vamos pegar o peixe, assim que você finalizar a compra, nós vamos alimentar ele bem e tal, e vamos separar ele num aquário pra ele ficar lá, pra gente observar ele durante uma semana. Nessa uma semana ele vai comer bem, até um dia antes dele ser embarcado. E aí, quando ele for ser embarcado, a gente vai combinar um dia que fique bom pra você, pra que ele seja enviado aí pelo frete o mais rápido possível, né? Aí eu achei interessante, falei, pô, legal, né? Tipo, diferente, né? Falei, dá pra ver pros caras ter um tratamento bom. Aí eles falavam assim, se o peixe for separado e morrer, ou tiver algum problema, a gente vai mandar, e se você quiser a gente cancela a compra. Falei, pô, mostra um pouco de interesse, né? Mostra um pouco de dedicação, assim, porque os caras preparam o peixe bem antes. Aí eu mandei uma mensagem perguntando, ó, vocês têm uma disponível e tal? Tô querendo uma donzelinha. Ah, a gente tem uma aqui, tá bem, tá comendo bem e tal. Falei, aí incluiu o frete, né? Como é que ficava? Aí eles falaram lá o valor, falei, mas como que vocês fazem? Por Sedex e tal? É, por Sedex. Aí quando eu vi o endereço deles, eles ficavam aqui por perto da região da minha casa. Aí eu falei assim, não tem nenhuma forma de eu buscar alguma coisa? Aí eles falaram, não, isso não, a gente não faz, porque a gente não dá conta de atender pra pessoa vir buscar. Mas aí eu falei que eu morava perto. Eles falaram assim, mas se você quiser, a gente pode mandar por Uber. Eu falei, nossa, sensacional. Porque, tipo, o preço do Uber saia mais barato do que o preço do correio. E eu falei, se a gente mandasse por correio, ia ter que embalar o peixe todo lá, tudo, né, cheio das coisas. O peixe ia passar um mega estresse. Aí o peixe ia ser despachado nos correios, ia ir pra mão de uma pessoa X, que ele prometia jogar essa caixa em algum lugar. Ia ir pra um armazém, que ia ficar lá jogando a caixa pra lá e pra cá. Pra ir pra um caminhão, que jogava a caixa pra lá e pra cá. Até chegar na minha casa, ficar lá na portaria do prédio, até eu chegar. Eu falei, não tô gostando da ideia. Aí quando ele falou do Uber, eu falei, meu, sensacional. Aí ele falou assim, a gente combina um horário e você só fala que dia que você pode, né, a gente vê. E é um despacho no Uber. Então, assim, o peixe ia ser preparado, ia ficar uma viagem de 40 minutinhos dentro do carro e vinha pra mim. Eu achei isso muito legal, achei isso muito criativo. E se você vende peixe pela internet, eu te indico a fazer isso, que foi muito legal. Aí, beleza. Aí eu falei com eles, tal, o preço. Falei, bom, então eu vou fechar com vocês. Aí achei legal, eu quero comprar. Aí comprando, tal, né. Aí o peixe ficou lá, alguns dias, ele falou, o peixe tá comendo muito bem, tá sem doença nenhuma. Quando você quiser despachar, só me avisa. E os caras eram muito atenciosos, meu. Eles me chamaram, assim que eu finalizei a compra, veio um representante deles e me chamou no WhatsApp, me deu toda a assessoria, tirou dúvida, falou, o peixe tá assim, tá assado, no dia que você quiser, a gente manda. Aí o cara era muito gente boa ainda. Eu esqueci o nome dele, mas o cara era muito gente boa. Aí, beleza. Aí chegou um dia, tal, de semana, falei, ó, hoje eu consigo, a noite pode ser? Aí ele falou, sem problema. Aí eu cheguei em casa, tipo, avisei ele, falei, ó, pode ser agora? Pode. Aí ele me mandou o endereço, eu chamei o Uber, então, tipo, coloquei o endereço saindo de lá, vindo pra minha casa, já paguei o Uber, saiu bem mais barato, acho que eu paguei, tipo, R$23,00 de Uber, por Sedex, né, dá 40 pontos, ainda muito mais caro. O peixe veio e tal, o cara embalou, tudo bonitinho, preparou, pôs no Uber, o Uber trouxe pra mim. Meu, muito louco. Aí o primeiro Uber que eu fui buscar, não quis trazer. O cara ficou com medo, ele falou assim, não, não, só transporte pessoas. Aí o cara falou, não, 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 o vendedor não é engraçado, ele falou assim, não, mas isso aqui não é droga não, cara, isso aqui é o peixe, aí mostrou, não é peixe, não é nada ilícito não. O cara falou, não, 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 só pessoas, e foi embora. Aí precisava chamar o, aí precisava cancelar, pra não ter que pagar, né, aí precisava chamar o outro, aí veio. Aí veio, mó bacana, o cara trouxe, aí o cara, pô, peixe, cara, primeira vez que eu ia ver, eu falei, é mais prático, o peixe sofre menos, estressa menos. Cheguei aqui, mergulhei, soltei ela, e ela tá aí. Na primeira semana já, ela já vinha da comida, ela já vinha ali buscar, não ficou assustada, bem tranquilo, o peixe, a transição pro peixe foi mega sossegada, foi quase a mesma coisa do ter comprado na loja, e ter trazido pra casa. E o peixe estressou muito pouco, porque, veja gente, 40 minutos. Seu espaço no SEDEX, ele levou um dia, e um dia e meio, coitado lá, preso no saco, dentro da mesma água. Isso eu não gosto, eu não sinto segurança com isso. Então gente, foi uma ideia muito legal, eu achei isso muito criativo, eu achei isso muito seguro, trouxe tranquilidade, assim, de saber que o peixe ia vir bem, e veio o peixe certinho. O único porém, olha que eu sou desligado, eu comprei a gonzela com o Penny, aí veio o peixe, aí o aquário tava desligado já, eu mergulhei o saquinho, soltei ela, beleza. Tudo em paz. No outro dia, vim, olhei pra ela, falei, ai que bom, ela tá bem, tem comida. Aí no outro dia, no segundo dia, eu olhei, falei, nossa, mas não é uma gonzela com o Penny, amanhã eu não tenho, aí só aí que eu me liguei, que tinha vindo a gonzela errada. Mas eu tenho certeza, provavelmente, deve ter sido confusão, porque os caras, eram muito atenciosos lá, e eu tenho certeza, que se eu reclamasse, provavelmente, eles iam me mandar trocar. Mas eu acabei ficando, porque eu gostei tanto dela, e ela é tão mansinha, porque normalmente a Yeluteio tem fama de ser meio espuleta, meio bravinha. Essa é bem sossegadinha, eu falei, deixa lá, eu gostei dela. Ela tá aí com a gente até hoje. Então assim, foi uma experiência bem legal, eu fiquei bem assim, tenso de fazer, mas assim que eu comprei, eles me chamaram, deram uma assessoria, e tal, fica tranquilo, se você quiser, quando você quiser, a gente se paixa, ela tá comendo, a gente separou ela. E assim, eles podem estar falando uma mentira, pode, mas assim, eles me deram muita confiança, sabe? Então assim, ganharam a minha confiança. E pode ter certeza, que qualquer outro peixe, que eu vou comprar agora, vou direto com eles. E assim, se você tem essa opção, de comprar desse jeito, eu super indico, porque eu achei, muito criativo, eu achei muito bacana, foi rápido, foi prático, me trouxe segurança, o peixe veio bem, foi muito louco, eu achei muito legal, achei muito 10. Se você faz venda pela internet, me assiste, fica a dica aí, cara, até de produto, às vezes o cara faz uma compra, às vezes o valor do frete do correio, sai o preço do Uber, às vezes o cara mora perto do C, aí ao invés do cara ficar esperando 5 dias, aí o correio entregar, o Uber dera em meia hora. Tipo assim, é muito da hora. Sabe como eu descobri isso? Uma vez a minha, a Bia, a chefe dela, precisava entregar um negócio para ela, que ela ia viajar para fora, assim, ficar uns dias, porque ela ia sair de férias, e ela lembrou disso, ela estava no aeroporto, ela lembrou assim, nossa, precisava ter deixado seu papel, sei lá o que era, coisa de trabalho. E agora, que ela lá no aeroporto, de barulhos, ela falou, puxei, agora que eu faço, ela chamou o Uber, falou, leva lá para esse endereço, aí chegou aqui a sacolinha, fui lá e recebi, de plenas, muito legal isso mesmo, eu achei muito 10, é um mundo se modernizando, com coisas novas e criativas, então, fica aí a minha dica para vocês, minha primeira experiência comprando peixe pela internet, foi muito 10, eu gostei, e te digo mais, eu gostei tanto, os caras me deram tanto confiança, que eu acho que os próximos é uma grande diferença que eu continuo comprando, porque o preço foi o mesmo, o preço não foi muito mais caro, vai, normalmente uma donzela, ela vai estar na faixa de 70 reais, 80 reais, eu paguei 90 nela, então, tipo assim, foi 90? Foi 85, acho que foi, não lembro, mas foi as faixas aí, então assim, foi um pouquinho mais caro do que às vezes eu acho nas lojas, mas, mas o conforto, eu não consigo parar para ir em uma loja para comprar, ou as lojas que eu vou não tinham, então, e eu não gosto de encomendar peixes, esperar o peixe chegar, porque, aí você comenda, chega e você não gosta, então o peixe vem ruim, então agora a gente pegar o peixe que já está lá na loja, está estável, está lá, está tranquilo, e a donzela é o peixe que vocês veem, que eu vim tentando já há muito tempo aqui no canal, há muito tempo eu já vim tentando ter uma e não dava certo, e essa daí agora está aí, olha lindona, ela desfila o tempo inteiro, ela adorou esse ladder, ela fica passeando nele o dia inteiro, é o, eu falo que é o castelinho dela, porque ela fica, ele parece um castelo assim, e ela fica entrando nele aí, então é isso galera, eu achei da hora, espero que vocês tenham gostado, se você vai comprar, eu te desejo toda sorte, que dê tudo certo para vocês, pode ser que dê errado, pode ser que o peixe vem, fique doente, gente, isso pode acontecer mesmo, mas, o importante é você fazer as coisas com tranquilidade, né, então está aí mais um relato, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve aqui embaixo, siga a gente nas nossas redes sociais, até o próximo vídeo, um grande abraço e falou! E aí